Felinho, Tio Gueda Máximo, hoje é mais raiz, hoje é uma coisa mais entre nozes, não vai ter cadeiramento, mas eu vou falar um pouquinho o que vai acontecer aqui, então antes verifica a sua inscrição, seu like e vamos lá, o Padrello tá aqui de fundo, Target Race, e aí assim, eu fiz a corrida, se você não viu o vídeo, tô deixando o link aqui, e aí a gente vai fazer umas verificadas, luxo, pra deixar tudo em ordem, pra próxima, sabe se lá quando, mas assim, pra próxima, então, eu tive que fazer um, a minha mão tava um pouco de morsa, e aí eu derrubei o peso de guidão, aí acabou que descemos o guidão, aí vamos fazer o, peraí, só um minutinho, deixa eu virar a tela pra você, vamos fazer o, isso aqui seria, Padrello, frenar manopla, saiu tudo torto, frenar manopla, maravilha, então necessário, delicates, você sabe que, você sabe que, nós temos um pequeno problema aqui, né Padre, você sabe qual é, né, a luva, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vamos fazendo os três pontos aqui, 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 que vão perguntar, só que os caras agora só, só me escutar você, não adianta mais eu falar, aquela garrafinha lá na frente, o que que é, Padre? Eu tenho duas, isso, uma é respiro do radiador, a outra é do tanque, maravilha, obrigado. Outra coisa, ó, tô usando o 42, tá, a original é o 43, então ela é 15 e 43, e eu tô usando 15 e 42, que é diferente da 12, que o peão é 16 e 43, então essa, por natureza, a relação ela é mais curta que a 2012, só que a sacada tá aqui no câmbio, que aí você tem a primeira e segunda mais longa e as outras mais curtas, ou talvez seja o contrário agora, não vou recordar de cabeça, mas existe uma diferença aqui no câmbio, que compensa essa relação aqui, que aí também junto da geometria, então conseguiu trabalhar melhor o entre-eixo da moto. E eu já tava usando na corrida, só que aí, tem o seguinte, filho, a 12, que é um costume que eu tinha, gira 16, essa também, se você vê lá no painel, chega nos 16, só que quando a gente passou no Dino, ela tava tendo o pico bom no 15 e 200, aí depois de 15 e 300, 400, ela já descia e ela chega nos 16, mas a curva tá lá embaixo, então eu tenho só a moto gritando, eu não tenho ela ganhando. Aí a minha ideia agora é tentar alongá-la mais um pouquinho, experimentar a 41, só que pra isso eu quero ver se não vai cair pra fora, né, senão a gente vai ter que trabalhar a corrente, e aí com isso eu vou ganhar um pouquinho mais de fôlego no final. Aí você fala, ah, mas e aí, vai o torque e tal, como essa moto tem uma patada muito boa de torque, em relação, inclusive, a 12 também, então essa perca, ou perda, se eu tiver, é muito mínima pro ganho que eu vou ter de velocidade final, que é o que realmente importa, em Interlagos, no meu caso, por causa das duas retas, quando eu vou pra Capoava, ou se eu fosse, por exemplo, até pra Goiânia e tal, que você tem uma reta e tal, a 42 você vê, mas em Interlagos a 41 é boa, porque aí também tem uma outra sacada, que é cambiar menos, tá, então, isso sou eu que tô falando, é um teste que eu vou fazer, que eu gosto, tem cara que você vai falar, de repente vai assistir, o cara põe segunda, terceira no pinheirinho, e aí cada pilotagem é uma pilotagem, eu vou fazer esse teste, eu quero, acho que vai ficar interessante, se não ficar, eu volto pra 42, isso é pra próxima etapa também. Os três pontos fixados, por que, Félio, é o seguinte, ó, antes tava mais pra dentro, eu tinha deixado igual o original, aí, essa bucha aqui que a gente mandou fazer, ela tava, a manopla tava morrendo aqui, ó, e aí conforme eu apoiava a mão, às vezes na cura, nova e tal, uma frenagem vinha, essa parte acabava empurrando aqui assim, ó, e eu soltei e perdi uma, aí eu coloquei essa nova, só que aí o que que eu pensei, vamos descer mais um pouco, porque daí eu ganho a parte da haste até aqui, e não força em cima dessa peça, que é de nylon, aí frenamos de novo, e é mais uma experiência aí, pra próxima etapa, ela vai ficar um pouquinho mais aberta aqui de ângulo, vamos ver, tudo teste. Padre Helio, vou fazer uma pergunta pra você enquanto você tá concentrado aí, é o seguinte, quando a gente tem, mais próximo aqui, peão e coroa, exemplo, são duas, vamos falar que seria duas rodas... Engrenagem. Obrigado, Padre. Engrenagens. Você gosta, né, Padre? Digamos que a gente tem as engrenagens no tamanho mais próximo, isso também ajuda a fazer qualquer moto... A parte de que a suspensão trabalhe menos. Perfeito. Quanto maior o pinhão e menor a coroa, menos a suspensão trabalha na hora que você enfia a mão. Entendi. Dá aquela afundada... Mais suave, né? Mais suavezinha. Tá. Só pra vocês saberem, entendeu aí a jogada de marketing que a gente vai fazer. É isso, eu vou deixar mais próximo A com B. Bom, time, soltamos aqui pra ver se ia ter que tirar um elo da corrente. Na verdade, a minha ideia era que tirasse um elo da corrente, pra que eu colocasse a 41 e ela manter onde tá aqui a 42, né? Só que qual que é o pênalti aqui, Padre? Não dá. Quando a gente coloca a roda toda pra frente e mede, né, pra tirar um gomo da corrente, né, fica sem folga. A corrente vira uma corda de violão, ó. Dá até pra fazer um som. E aí já era. Aí, só que aí, então a gente já tem o primeiro pênalti aqui que não vai dar certo do jeito que eu queria. Só que aí, dá aquela esplanada aqui. É assim, ó. O entre-eixos da moto, né, você pode alterar com o eixo da roda traseira. Então, ó, ela tava aqui mais ou menos. Sim. Se a gente põe aqui, ó, ela vira uma 675. Ela troca de trajetória muito rápido. Se você põe ela aqui pra trás, né, encosta o eixo aqui atrás e deixa o entre-eixos bem longo, ela vira uma Hayabusa. Ela troca de trajetória bem mais lento. Então, assim, acredito que com a 41 ela vai morrer exatamente aqui. Sim. E aí... E aí... E o padrão falou que talvez eu até goste dessa forma, né? Porque... Pode ser que ela tenha uma entrada mais suave na curva. Ela não se jogue tanto. Ela venha mais com o seu controle e não no dela. Show de bola. Bom, então, assim, uma ideia não deu certo, mas pode ser que a outra ideia fique melhor do que a primeira ideia. E assim a gente continua. Então, não vou mexer na corrente. A tentativa da próxima é a 41, mas vou manter a 42. Então, começamos na sexta-feira com 42. Mas, filho, presta atenção. Isso aí nós estamos falando pista, tá? Se você anda na rua, não precisa de drenar, não. Fica sossegado. E te faço um convite até. Se você quiser ter um pouco mais de final na meia 36, que é 20 e 20, de rua sua, coloca uma Coral 42. Eu coloquei nessa e gostei muito mais do que 43. Isso não vai fazer mal nenhum para a moto. E ela vai até ficar com o entrelete um pouquinho mais longo. Vai ficar gostosa de pilotar e você vai ter um pouco mais de rendimento. Então, de velocidade final, inclusive. Então, se você quiser fazer esse teste, pode fazer. Uma Coroa aí você vai gastar 300 conto, eu acredito. Acho que de ferro até um pouco mais barato, que é a do original de ferro. Aqui a gente usa a de alumínio, porque fica mais leve, é melhor. Mas você pode fazer esse teste aí, que você vai gostar bastante. Pode colocar a Coroa 42, aí quem tem 636, 20 e 20, 19 e 20. E quer um pouquinho mais de final, vai curtir. Pode mandar. Depois você me conta aqui embaixo, fala, ô, coloquei e ficou um luxo. E aí, capaz, você vai deixar 43 na estante. E, claro, eu estou filmando essas coisas aqui, porque eu falei que, ó, depois da corrida, eu estava com umas ideias e tal. Então, eu estou passando para vocês todas as minhas ideias aqui. Livro aberto mesmo, não tem erro, não. Aqui não tem, não tem get-get. Já verificamos o nível de óleo. O óleo está luxo. Estou usando o Repsol 1040, que é o original dela, só que é o 100% sintético. E esse óleo aqui, eu fiz essa etapa que passou. Vou fazer a próxima com ele. E aí, depois eu troco. Aí você vai falar assim, pô, eu vou levar mais um outro vídeo. Você falou que você trocava óleo etapa por etapa. Sim. Quando eu usava na outra, eu usava o 300V. E aí, aquele óleo, é um óleo que também é de competição. Só que ele pede uma troca mais rápida que esse aqui, porque ele perde um pouco mais rápido as propriedades que esse, para entregar uma melhor potência. Como aqui eu já tenho um resultado muito bom, e o óleo da Repsol eu estou usando e achei muito satisfatório. Inclusive, na Eulvira também, eu vou mantê-lo. A gente já olhou o nível, está luxinho também. E é isso aí. Agora nós vamos ver o nível do fluido. No caso aqui, a gente usa água desmineralizada. Aqui no radiador. E vou subir a pedaleira também. Você já viu que está em cima aí, mas no caso, a gente subiu a pedaleira também. Porque vou te mostrar o Gary. O penalti, mais um penalti para você. O penalti é o seguinte. Esse suporte aqui. Aqui, aqui é tudo igual, tá? Aqui e aqui. Tirando essa parte aqui da haste. Porque para o kickstiver original, você pode inverter. Como ele não é pull e push, aí você tem que usar ele para cá para poder inverter o câmbio. No caso, eu também troquei o quick. Eu coloquei esse aqui. Porque eu queria um corte não tão longo quanto o original. Mas também não queria deixar tão curto porque fica perigoso. Eu queria um intermediário disso. Aí eu coloquei esse aqui. E com esse a gente conseguiu trabalhar a vareta igual eu tinha na 12. E aí o que acontece? Esse suporte mudou. Vou até filmar o da 12, você vai ver. E aí como eu estava usando mais baixo aqui também. Ele acabou dando uma... Tirou a tinta aqui da balança. Então eu vou subir ele. E vou fazer um teste. Porque foi obrigado a soltar aqui o eixo para a gente fazer a média da raiz quadrada cúbica. É mesmo, Padre. Chegou esse ponto? Deixa eu mostrar o que os caras estão procurando. É esse risco aqui com aqui. Tá maravilhoso. Eu achei que eu estava mal, Padre. Mas você... Eu vou te ajudar aqui, beleza? Da esquerda para a direita, quatro. Ou melhor, da pedaleira para fora, quatro traços. E ele fica um milímetro à frente. É. Vamos lá. Aqui. E lá. Perfeito. Olha as pastilhas. Estou usando... Perfeito. Estou usando o VESRA. A pastilha... Está luxo, hein? Finalized. Enosis. Então esses foram os... Que tudo que eu fiz. Fiz o... No caso, o Padre. Fez o freno. Subi a pedaleira. Queria colocar a outra relação e deixar na mesma medida aqui. Não dá certo. Então, mantenha a 42. Vou andar e vou fazer o teste lá a 41. Aumentando o entre-eixo. Olho. No nível, luxo. Freio luxo. Tudo bonequinho. Revisado. Tudo certo. Grifinho para a próxima. É isso. Ou... Próximo traco. O que vim antes, né? Que é acho que dia 3 ou 4. Vamos ver o que vai acontecendo. E a gente vai se vendo. Ah, é outra coisa também, ó. Coloquei lá também, ó. O suporte. Para a gente fazer aquele back cam também. Tá? Na corrida agora próxima eu vou fazer duas câmeras. É isso. Filhos. Together. Rapaz. Olha lá aí. Guerreira. Anabelle. Chega. Chega disso. Chegou a hora. Tá um pouco cansada. Da vida que levou essa relação. Porco. Pô, tem até ácaro aí, né? Mandou a macaca, então? Ó, aquele vídeo do SAG, por exemplo, que vocês viram. Vocês podem usar um desse aqui também para subir a moto para fazer o SAG na traseira. Depois você vai para frente aqui e faz o SAG na dianteira. Pode usar o macaco também se quiser. Ou macaco ou uma atualização nova de falas que não pode serem ofensivas. Seria um cavalete idálico? Não, mecânico. Mecânico. Pronto. João, vou começar aqui uma videoaula com o pessoal aí te assistindo. E já... Você quer que eu... Uau. Uau. A raspagem de graça seca. Esse dia vai até isso. Tem maricinha junto, que é a moto da praia? Tem tudo. Um, o ácaro. Só tem corona aqui. Tem, tem também. Mas o que tem aí é a primeira variação, é fraca. Pode ficar tranquilo. Quando nós vamos escovar a briga? Depois nós vamos aproveitar e filmar aquela relação lá do Natan. Esse aqui está indo para o YouTube, tá, João? Dá para ver como é que as coisas funcionam. Só para entender o que está acontecendo. As coisas tem que ser feitas, né? Fazer, fazer... Eu nem sabia que era cromado ali. Fazer, fazer... Eu achei que era preto. Sério, sério. Estou falando sério. Ó. Fazer um comparativo com o novo depois. Morto, hein? Olha, olha. Xê, Maria. Vixe, Maria. Cê é louco. Cê é louco. Depois a gente vai filmar ela seca. Aí sim, hein, João? O escape estava assim, não estava? Estava assim, não estava? Não chegou? Eu morro. Ô, Natan, olha a sua corrente, velho. Cê é louco. E é do Didi. Não, luxo, luxo, luxo. E aí, como é que está aqui? Zero. Então, vamos bater uma aguinha. Pelo. Ó. Foi só o zero. É só soprar. Caralho, luxo. Tampa luxo. Vamos, inclusive, usar relação do Didi também. Para até 450 cilindrados. Durou até acabar, hein? Só gengiva. Dente não tem mais nenhum. Cê é louco. Penalti. Os dois isolamentos estão fodidos. Vamos ter que trocar. E você? Mora na praia também? É onde eu moro você passa as férias? Prefiro só passar as férias mesmo, viu? Porque quem gosta de moto mora na proia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Penalti. Estamos indo buscar o isolamento. É assim. A pegada é assim. Chuva. Capa? Jamais. Esperava que isso acontecesse? Também não. Mas continuamos com a revisão. Imprevistos acontecem. Somos obrigados a solucionar todos eles. Veja só. Adivinha. Quem veio me salvar aqui, ó. Olá, galera. Aí, ó. Tio Guedinho, ó. Um do lado do outro. Os dois isolamentos. O 6203 e o 6303. Você quer... Tamo junto. Tamo junto. Pelo amor de motos, target. Tamo junto sempre. É nóis total. Pô, obrigado. Obrigado. Valeu mesmo. E aí, tudo do melhor? E tudo do Guedinho? Tudo do Guedinho. Então tá bom, beleza. Vou voltar pra lá agora que fica esse vai e vem. Você entende? Isso é a união de oficinas. Isso é... Eu queria fazer uma fase bonita. Depois eu penso e ponho aqui. Continua. Volta pra target. Vem pra MR. Volta pra target. Não, mas é assim. É porque eles estão um do lado do outro, entendeu? Luxaria máximo. E aí um socorre o outro também. Isso é muito importante. Então não tem que ter... Não tem, né? Então como é que eu posso falar que não tem que ter se não tem? É isso. Era essa frase bonita que eu tava pensando e achei ela agora. E tem correios também. Tem tudo. Vida de blogger, influência, que anda na chuva. Andar na chuva também é bom pra... A questão da imunidade. Isso é importante também. Tudo é importante. Pronto. Tá na mão, padre. Pessoal da MR te mandou um beijo. Foi pro Tati Gueda. E que depois ele vê o valor com você. Eu sei, Leo, como é que vai fazer. Tranquilo. Vou montar a Muriçó. O time, olha isso. Essa aqui era velha. Essa aqui é a nova. Será que tem diferença? Não. Só um pouquinho, né? Só um pouco. Deu pra ter uma ideia, né? Então, uma coroa zero, como é que é? Tava morto, eu falei. Eu devia ter feito isso antes. Mas aí... Não, Ricardo. Enfim. Mas agora tô fazendo. Queria vergonha na cara e tô fazendo. Tem neném, não. Tem neném, não. E enquanto... E enquanto tamo fazendo a toca da relação... Aí, Natan. Hein? Moto nova, filho. Tio Guedinho, olha o João, ó. Só no talent. Caraca, ficou pelo, hein, João? Dá até pra escovar os dentes aqui na tampa do motor agora. Cê é louco. Cê é louco, João. Ximaria. Não, ficou animal, hein? Mas é... Ô, Natan. A bandeira da Inglaterra aqui seria... Seria só um... Uma simples bandeira. Porque é índia, não é? A parada. A roia é índia, não é? É. E por que a bandeira da Inglaterra? Ah, porque o cara é inglês. Ah. Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Ô, Natan, põe mal, velho. É você que era inglês. Tá bom, beleza. Eu não sabia. Aí sim, hein, John. Cê é louco. Até quando... Até ele admira o serviço que ele faz. Show de bola. Transsonante. Eu consegui fazer o que eu queria. Mas dá pra você o que eu sou capaz. Boa, João. Muito feliz. Filmando. Fala o que você quer falar. Nada? Nada de falar. Não quer falar nada? Beleza. Desligando. Eu desliguei pra ver se eu pegava você no pulo. E continuei filmando pra ver se você falava alguma coisa. Você não falou nada, então deixa assim. Desligando. Depois você edita tudo? Hã? Depois você edita tudo? Edito, lógico. Ah. Não, você fala alguma coisa tipo, sei lá, eu edito. Entendeu? É mesmo? Pode sair pra lá, né? Se vai ver, né? Pode, pode. Pode falar. Não, mas eu também não deixa sair, né? Ah, ele não gosta, né? Ele fica chateado com você. Mas aí o que eu faço? Eu filmo o seu rosto, coloco o seu nome, seu CPF e aí já era. Aí ele libera. Que aí o problema vira teu. Ah, braço. Tá vendo? Você entendeu a ideia, filho? Você mete um desligando pra ver se sai uma pérola. Aí o cara anda, desligou. Eu vou falar. Vamos ver, filho. Por um momento eu sou desligando pra se sair um negocinho. Pelúcia. Aí, pinteiro, olha a sua moto aí, ó. No funcionamento. Tá ouvindo, pinte? É a sua criança que tá ligada. Pra mim não tinha guarda-chuva, pra você tem. Não, bacana. Bacana, viu? Legal pra caraco isso aí. Vai, vai, pode ir, pode ir, pode ir. Não, vai, tá... Caraca, irmão. Aí sim, o cara tá até rindo porque ele gosta muito. Vou desligar, hein? Vou desligar a câmera, hein? Eu já percebi que você se solta quando eu desligo a câmera. Target Race. Target Race. Porra, só porque tava filmando, não. Sumiu. Era cobrança. Era cobrança? Aham. Pra você? Tá devendo e tá bacando a oficina? É o doado. Cê é louco, hein? O Sean não pode ver moto que ele quer limpar, malandro. É impressionante. É, eu só vou de braço. E essa tricola era bonita, hein, velho? Feita. Vou pegar o filho ali, peraí. Aí sim, filho. Mas isso aqui era o trampo do João, né? Trampo do João, né? Mas o João só quer alisar a BMW agora, caraca? Ó, o João é safado. Ele só quer alisar a BMW agora. É trampo do João, não é? É. Então. Nós estamos registrando isso aí, porque depois, pra você ver, a traffic tá ligada porque trocou o fluido de arrefecimento e aí tá deixando pra ver a temperatura e tal, formar bolha e, se eu não me engano, ela tá com ventoinha, então tem que ligar ventoinha também. Por isso que você tá ouvindo a traffic um bom tempo ligada aí, normal, tá? Não fique em danger, nunca. E aí, trampo do João, né? Só pra... Vou desligar então, beleza? Você aqui nunca lavou esse aqui, né? Hã? Você nunca lavou, né? Caraca, não faço ideia. É você não lava a moto, não? Não, você lava a moto, leva a moto pra lavar assim. Lava não, não. Lava não? Só pra você saber, tá ligado a câmera, tá? Dois o-ring. Dois o-ring, quatro. Tá ligado, né? Aí a gente se vê, tá ligado. Tá ligado? É que Aí, ó, você nem sabe onde é a emenda, mas o Lidinal, o Lidinal. Pra mim, tá luxo. Olha o talent da tampa, ó, aí, ó, bom, relação colocada, tudo zero, pinhão, corrente, coroa, certo, pelúcia, finalizar a tampa também no talento, vocês viram, finalizar aqui, um cavalo pelo menos, Annabelle no esquema, relação trocada, luxo máximo, e agora é o grifinho, grifinho, é isso, filho, verifica sua inscrição, deixa um like, e é nozes, e aguardo o próximo, eu nunca sei quando ele vai sair, mas tenha certeza que você vai encontrar novidade aqui. Au!